E aí galera, quem tá falando aqui é o LHDSF com mais um vídeo pro canal, eu tô aqui de volta com o Hot Wheels, bora lá continuar, tá começando a ficar difícil, hein. Vamos eliminar a Tori aqui dele, deixa eu escolher um carrinho bom, esse aqui é rápido, ele é ruim de dirigibilidade, mas ele é rápido, vamos tentar com ele, pra fazer o Goal 1 eu preciso de 4 mil pontos no Drift, ah esse aqui é fácil, é só fazendo pontos pulando ou alguma coisa. Localizar um azul, um, ah entendi, eu tenho que usar um objeto daquele azul lá, aquele fogo azul que a gente passa dentro, que é mais poderoso, eu tenho que entrar num dele, mas aonde eu vou achar um dele, hein. Bora. Agora eu tenho que saber aonde eu vou, sai, nossa o outro ficou, nossa o carro corre demais, ai, ali, achei, não, bom demais, eu tô em último, olha o tempo, o carro não vira nada. Meu Deus, os caras não deixam eu andar aí, quando que eu tô andando contra a própria, ou então jogo buga, acontece de tudo, meu Deus, olha isso, ah beleza, não posso jogar mais não, que isso, que bagunça, o outro capotando ali também, eu sou mais rápido. põe quando oito, nada ótimo, olha, eu sou mais rápido, eu sou mais rápido,origine,owitz, fez com a sua fantasia para vender ainda, com certeza, 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 Laíca Esquena, foil, Paulista. A units estate Jograda, ela chegou agora, passando de, Robinhood e metadeira aoingo, ''Bonê chamando 50F pharm sugg doctor's 했습니다.'' People twitter, queencritical, echoonte, 리ta, Zoglar, Rios e Kirilla e fastball. Os quarter de repente mais aqui some de água, tinham, Salt когда osớm correndo atêm lastim, Frankenstein, às keleis, na ficar em boa tarde. Lá não o carro é ele caindo ali vocês viram não caiu bem ali fica aí pra vocês um presente touchdown supercar o carro eliminado eu vou conseguir ah bugou bem no ar bem no ar vai porque que eu não consigo qual é a razão que eu não consigo chegar lá naquele lugar não vou fazer nenhum dos gol ae isso mesmo eu não vou conseguir opa consegui ai não cai só eu e mais um pelo menos um dos gol eu fiz pelo menos eu consegui se alcançar aquele negócio azul e eu ia concluir os dois mas que eu não sei o que que eu tenho que fazer pra alcançar que é trem já pensou se eu consigo alcançar nessa? oh nossa por pouco consegui por pouco eu não consegui alcançar lá em cima 102 102 liberei mais alguma coisa não né 7 ainda eu preciso de 7 para poder liberar o próximo tipo agora galera eu fui todos eu fui a corrida eu fui eliminatória e eu fui esse rampage e ainda não liberou então quer dizer que eu vou ter que voltar nas corridas anteriores que eu ganhei pouco ou que eu não corri e jogar elas quem pertence azteco que eu peguei i i pode repetir . emzech vou 3, 2, 1, GO! Vai! A direita de aero-stripe aero-stripe! Aero-stripe aero-stripe! Aero-stripe aero-stripe! Aero-stripe! Aero-stripe aero-stripe! Aero-stripe! Aero-stripe aero-stripe! Na hora errada! Quase usei na hora errada ali! Opa! Controla esse carro! Queria subir naquela subida ali! Mas vamos pegar aquela retona ali, ó! Danito! Sacanito! Vambora! Deixar uma bombinha aqui de presente! Você está eliminado! Ai! Quase peguei! Que tenta anytime! Se chorar chega! Aperto! Opa! Aperto! Aperte! 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 Boa! Tô começando a se afastar dos caras também! Aperte! 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 Fantasma! Boa sem atras! Aperte! Jamona! Seria himポ fare! Caramba! Eu tiro! Minha answers! Bei Auto! Coloca modules! Aperte!